Vamos ver onde dá para ficar, ali tem uma pausada, mas é R$60,00, fica caro para a gente, o que a gente vai fazer é montar a barraca, estou procurando um lugar legal para ficar, estacionamento, são R$5,20 e damos ainda rumo, Ah, vou conhecer um pouco do posto, aqui tem um posto, tem lubrificantes, sanitários, banheiro deve ser pago para tomar banho, não sei, esse posto é assim, tem um vlog aqui, vamos sair da frente, vamos para cá, tem uns banqueirinhos, é muito pagante, mas vamos ver onde a gente vai dormir hoje, eu almocei, então estou de boa. Aí logo logo eu volto, porque eu vou procurar um lugar para dormir, está nessa barraca.